Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ninho World, da nossa DLC da Anomalia, eu tô com zoado, né, tive aqui um episódio aqui mental, é, porque eu peguei intoxicação alimentar, aí tô vomitando aí pelo quartel inteiro, mas tudo bem, eu fiz aqui dois armários de ferramenta, né, pra dar o bônus aqui de fabricação pras coisas, atualmente eu já tô fabricando já um baseadinho, né, construí aqui um gerador a combustível químico, e aí o chumo agora já tá fabricando blocos, e eu já construí tudo que tinha de bloco atualmente pra ser construído, então acho que essa parede aqui eu já posso mandar pro saco, essa parede aqui, ó, certo, que já vai aumentar essa área aqui pra nós, certo, isso aqui, essa mesa aqui, vamos trazer ela mais pro lado de cá, deixa só eles terminar de comer, e aí vamos começar a ajustar agora a área do quartel pra gente poder dar continuidade, né, eu já coloquei aqui pra fazer, é, capacete já pra todo mundo, ó, inclusive já tô com três já, o meu é bom, ó lá, o meu é dos bons, é um capacete cerimonial, risco de colapso grave, em quem? Em mim, ah, mas eu acabei de voltar, pô, é, cadê meu capacete? Quando deita... Ih, caramba, tá bugado, quando deita, tá sumindo, não tá deitando de capacete, tá, tem comida pra todo mundo, gerador químico tá ali, porque eu tenho um bumalupe aqui, né, então eu tô aproveitando isso aí, né, que eu tô produzindo combustível químico já faz um tempinho, vou começar a gastar isso aí, aí, pra fazer mais chapéus, eu preciso, provavelmente, acho que eu não tenho pano, talvez seja pano, atualmente o problema, essa ponta de fabricação aqui eu já posso remover, certo? Vou movimentar isso aqui, aqui pro meio, dessa forma, e vamos puxar essa mesa lá pra cima. Fiz um discurso do líder, puxar essa mesa pra cá, é, pode ser aqui, vou reinstalar essas bagaças tudo pra cá, assim, a mesinha também pra cá, pronto, agora todo mundo consegue almoçar, tranquilo. Essa bancada aqui de porte de carne, deixou só fechar aqui, né, a base aqui, aqui também tá certo, aí esse aqui tem que sair daqui, porque aqui vai uma parede, pode desconstruir, isso aqui é pra onda de calor, né? Esse ladinho de fora aqui, por enquanto, não tem muito problema ficar aqui não, não vai me atrapalhar. Eu tava dando uma olhada nas pesquisas, ó que interessante isso aqui, ó, é, eu tô quase terminando já essa daqui, aí tem a cronofagia que eu consigo roubar a idade do colono, e depois dela, aqui, ó, tem a filofagia que eu consigo roubar a habilidade do cara. Mano, isso aqui deve ser muito roubado, isso aqui, e depois na frente dela tem mais um que eu não faço nem ideia do que seja, mas deve ser tão roubado quanto. Eu vou pesquisar, terminar aqui o desenvolvimento do... do soro, né, a síntese do soro, e aí depois eu vou pra cronofagia, e depois eu vou pra essa filofagia aqui que eu quero testar esse negócio aqui, eu quero roubar umas habilidades aí, pô. Quero pegar alguém muito bom com... ó, o broto de ambrosia de novo, ó. Só que agora aqui do meu ladinho, que delícia, hein? É, zona de cultivo, aqui, não permitir plantio, pronto, só o corte. Esse aqui tá em quantos por cento? 64. Ah, tá, eu fiz aqui a... a torre aqui, botei pra limpar o chão aqui, né, já já alguém veio fazer essa limpeza aí. No caso, isso aí é poda. Eu acho que eu vou dar uma mudada nessa interação aqui, entre as salas aqui, ó. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Dessa forma, e vou colocar portas aqui, ó. Eu posso achar uma porta aqui no meio também, né, três portas seguidas, não tem problema. Cancela aqui. Aí essas duas salas são divididas, é que se eu tirar essa parede aqui, essa porta aqui já faz o serviço, né? Fica um pouco estranho, mas funciona também. É, vamos fazer isso, então. Vamos ver como é que fica. Olha lá, ó. Uma porta só faz a separação de quatro salas. Aqui é uma sala aqui, aqui é externo, aqui é outra sala e aqui é outra sala. Separadinho por uma porta só. Deixa eu dar uma olhada nesse cabra aqui. Falta 1.4 dias pra fazer a última uma... Eita, apareceu um negócio novo aqui. Mutação. Induz crescimento celular numa pessoa causando... Opa, tentáculos? Vamos deixar o João perfeito. Ele vai se tornar um experimento perfeito. Como é que eu faço isso aqui? E aí eu escolho o João? Olha lá, João, mostra pra gente como é que isso aqui funciona. Eita, o obelisco chegou a 91%. O que o Gabriel tá fazendo? Realiza lá a supressão. Ah, tá. Ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não pode suprimir. É uma ação de cada vez no obelisco. Eu não posso suprimir enquanto tô fazendo mutação ou enquanto tô estudando. Então é separadinho. Deixa ele terminar aqui a supressão. Aí, pronto. E aí eu faço agora a mutação do João. Tô curioso. Tô curioso. Vamos lá. Cadê o João? Tá vindo. O que que esse cara vai aprontar? Provavelmente vai aparecer aqui, né? Eita, já? Caramba, que rápido. O que aconteceu? Pulmão esquerdo. Flash Maslang. Uma massa cancerígena semisenciente de carne. O tecido constantemente renasce, né? E se repõe. Então se tentar atirar é um câncer. É... Pesquisa... Ah, terminei a hidroponia. Perfeito. E aí nós vamos pra... Hum, é verdade. Vamos fazer aqui a pesquisa. Uma pesquisa importantíssima. Pra gente ficar tranquilo. Gerador toxificante. Esse aqui é roubado, né? Esse aqui é uma delicinha. É... Onde eu parei? Tá aqui no João. E aí, o que mais? O órgão tem sua própria estrutura neural e vai se tornar perigosa se... Ah, então dá pra... Putz, dá pra remover? Será que dá pra remover e fazer um experimento nisso? Ih, peguei entoscação alimentar de novo. Refeição crua. Cozinheiro incompetente. Ué? Ué, Balardinho. É você, viu? Cozinheiro incompetente. Ih, os caras tão comendo arroz cru. Não, pô. A dieta... Ai, meu Deus do céu. Comida crua. Não, mano. Não é pra permitir comida crua. Vai lá, Balardinho. Vai cozinhar pra nós. Eu tenho que tomar cuidado que agora na 1.5 os mecanoides saem da água, né? E tem dois... Duas massas de água aqui no meio aqui, ó. Eu tinha esquecido desse detalhezinho aí. E aí, eu removo esse negócio do... O que que isso tá causando nele? Ele me dá um benefício ali, me dá dor e me dá resistência toxificante. Só que se eu remover o pulmão esquerdo, ele fica sem pulmão esquerdo, né? Não sei se vale a pena. Aí o Balardinho voltou a fazer comida. Quanto falta pra última pesquisa aqui? 17 horas, tá? Uma acelerada. O grupo de viagem tá passando. Deixa passar. Tchau. E minha árvore aqui? Cortou? Cortou. Ela corta mesmo. Agora eu fiquei curioso pra saber o que acontece quando corta ela. Eu vou cortar essa aqui também, então eu quero ver o que acontece. Aí, terminei a pesquisa, ó. Do soro... É, síntese de soro. Agora vamos lá em cima pra cronofagia. Pesquisa. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear essa pesquisa aqui pra parar. Não é mais pra pesquisar isso aqui, né? Pra não gastar à toa. E aí, eu tenho que voltar aqui embaixo agora e liberar todos esses aqui. Não dá pra liberar tudo de uma vez. Gerador toxificante. Caramba, que rápido. Já foi a pesquisa. É... E aí, vamos agora, né? Pra microeletrônica. Acho que o que tinha de interessante pra pesquisar aqui pra trás eu já fiz, né? Vamos pra microeletrônica. Pode pesquisar. Microeletrônica desbloqueia coisas que você não pode construir porque... Tá, e daí? Quem liga? É só pra pesquisar, só. Preciso de mais entidades, né? Travadas aqui pra eu ter mais velocidade de pesquisa. É... Vamos fazer mais uma provocação? O Lourenço não pode mais, então agora é o chumo, né? Você já entrou depois, meu amigo. E eu ainda tô com 150% ainda de sensibilidade. Acho que quanto maior a sensibilidade, melhor é o... Eu vou me colocar como invocador. Vou me colocar como invocador. Tem 28% de chance de eu sofrer um choque psíquico. Ok. Vamos lá. Só se vive uma vez. Toda vez que eu falo isso dá ruim no jogo, né? Vamos lá. Calma que vai dar tudo certo no final. O jogo até salvou automático, só pra garantir. Se eu não tiver o choque, deu muito bom. E... Uh, rapaz. Eu sou o bichão mesmo, hein? Caramba! Ainda tenho 8 dias de psicofagia. A sensibilidade psíquica, eu acho que ela aumenta o retorno do... da provocação pra atrair entidades. O que que falta pra gente? Falta um bicho só, né? É... Vamos liberar os estudos de novo. Pode liberar aqui. Estudo. 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 Eita, aí, ó. Flash Beast Ataque. Onde tá vindo esse demônio? Vai daqui? Pera aí. Cadê? Eita, um buraco. Ih, rapaz. Aí. Nova descoberta. Flash Beast. Ih, caramba. Tem um capacete aqui. Pera aí. Togo Spike? Finger Spike? Eles estão fazendo o quê? Atacando corpo a corpo tocha. Atacando corpo a corpo. Lâmpada de parede. Tá, aí eu preciso começar a me preocupar já com defesa, hein? Já tá na hora de começar a me preocupar com defesa. Ó, aqui não vai ter jeito, né? A gente vai ter que lidar com esses bichos aqui. Pior que tá todo mundo dormindo. Ainda bem que eles já estão quase descansados. É, não tô muito, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse bicho não deve ser muito forte, né? Pera aí. Vamos ficar aqui, então? É... João, fica na frente. Você já tem mais contato com o outro lado? Vem pra cá e vem pra cá. Então ele vai atravessar... O bicho é rápido, hein? É isso, vem aqui. A gente já vai ver os dois logo. Já toma esse tiro aí. Morreu. Dá pra capturar, será? Opa! Uh, rapaz! Aí é coisa linda. Já tá aí, já... Não, você vai se furar... Chumo. Captura. Togo Spike. Interessante. Interessantíssimo. E o buraco fica aberto? O buraco fica aberto. Fill in. Fill in seria... Tapar o buraco? Aterrar? Ou eu pular lá pra dentro? Deixa eu ver. É, acho que é pra tampar. Porque não vai ficar saindo o bicho daqui, né? Vamos deixar aberto. Vamos deixar. Vamos ver esse bicho aqui. Qual é que é a dele? Ah, ele morre. Se deixar ele sangrando, ele morre. Ele me dá dois de básico, ó. Ele é igual ao grandão ali. Precisa no mínimo de 50 de contenção. Caramba, ele é pior do que o bicho aqui? Que é o grandão? O grandão é 60. Contenção aqui, 57. Minha contenção tá baixando na área, né? Quanto mais monstros eu tenho... Entendi. Ou é porque a área tá ficando maior, talvez. Deixa eu colocar uma parede aqui só pra ter certeza, ó. Acho que a quantidade de bichos e o tamanho da sala vai afetando na contenção. Então agora eu completei o codex, né? Respeita a minha história. Ah, tá. Flash Beast. Vamos ver qual que é a descrição desse bicho aqui que eu não li ainda. Uma criatura carnuda do tamanho de um homem com dois membros espinhosos e uma carapaça brindada. Carapaça é de inseto, né? Quem tem carapaça é inseto. Togspikes lançam espinhos de queratina endurecida na mesma pegada lá do grandão para bater vítimas à distância. Entendi. Eles são à distância. Os cadáveres dos Togspikes se dissolverão em poças de carne liquefeita se não forem rapidamente abatidos. Hum. Tá, mas esse aqui eu garanti pra mim. E aí... Deixa eu ver. Certo, esse aqui eu resolvi. Então eu já tenho todos desse codex aqui. Aí eu já posso dar o upgrade aqui. Mas como eu falei, ainda não vou fazer isso enquanto eu não melhorar aqui meus equipamentos, né? Eu tô nesse processo de melhora de equipamentos. Vamos acelerar aqui o jogo. Vai morrer em 10 horas. O Pedro veio já pra sarar ele, ó. Aí é bom que ele vai treinando medicina lá. Já tá o bichão já na medicina. Esse bicho aqui tá bravo, hein? Aí não para, mano. Tá loucão. Body rank. João se curou completamente. Foi tranquilo, né, João? O que aconteceu aí com você? Nada demais. Dá pra fazer mais outro ritual aqui? O que o chumbo tá fazendo? Ah, ele tá suprimindo também. Tá bom. É... 3.1 dias pra fazer de novo a mutação. Quem que você acha que vai tomar essa mutação aí outra vez? Quem? Quem? Ah, o mundo do nonato. Ih, peraí. Era pra tá fazendo o básico já? Ah, era. Nossa, tá dando um ponto. Quanto? Não vi. Aqui tem que liberar pra estudo também. Esse... Micro gerenciamento aí. Não gostei muito, não. Talvez mais pra frente mude, né? Porque não faz muito sentido, né? Você ficar pesquisando uma coisa que não tá upando nada. É... É a mesma coisa que você não colocar pra fazer pesquisa na bancada de pesquisa e ele ficar pesquisando sem nenhuma tá selecionada. É exatamente isso. Mas tudo bem, né? Deixa eu já mudar... É... Hum, deixa eu... Não vou mudar isso aqui agora, não? Peraí, não, não, não. Ah, vai. Termina, vai. Já começou. Porque... O... A contenção aqui vai desabar quando abrir aqui, ó. Prioriza aqui. Aí, pronto. Ih, falhou! Não, prioriza trabalhando aí. Olha pra quanto foi a contenção. 15. Dá pra conter do lado de fora, então, né? Se a gente colocar esterno e colocar esses... Electri... Inibidor elétrico aqui. Acho que dá bom, né? Missão disponível. Supressão psíquica e sória. Tchau. Tô ocupado. Tô sem tempo, irmão. Então, vamos lá. Eu já tô com 500 blocos. Vamos copiar... Isso aqui. Eu já tenho ele, né? Eu já tenho aqui já a blueprint dele. Só não coloquei nome, mas é essa aqui, ó. É que ele já vem com as lâmpadas, né? Tá, a gente tira o que tiver a mais. Vou botar aqui, ó. Aqui. E a gente ganha mais uma sala. E aqui eu já vou trocando, já. Ah, aqui não dá porque o chão não permite. Produtos exóticos de podoquidre. Tem um relacionamento aí. Filho do balardinho. Ok. Vamos ver o que vocês têm de bom nesses múfalos aí. O que você tem aí? Seis componentes. Lança. Televisão de tubo. Treino psíquico. Treinador de habilidade e telescópio. Tem nada nesse múfalos. E nesse outro aqui. Ou uma TV zona de tela plana, hein? Pacote de genes de baixa libido. Aparatos de salto. Pacote de gene prata. Um coraçãozinho vacilando. Pacote de gene de orelhas moles. E um treino psíquico de erguer parede. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena nada aqui, não. Olha o Samuka já trabalhando. Quem diria, hein, Samuka? É o Shumo tá trabalhando, pô. Tô impressionado. Não era pra ele tá fazendo blocos, não? Ah, tá. Só porque eu falei, ele voltou pra cá. Aí o povo tá... Tá bruto aqui na construção. É... Aqui não deu por quê? Tá. Não dá pra colocar essas paredes. Tem que ser de madeira. Aqui e aqui. Eu tenho que fazer uma ponte embaixo, né? Beleza. Aí eu vou ganhar acesso a essa... Eita, o pau torou aqui. Com a Lardinha e o Samuka de... Esses caras não se bicam, não, mano. Esses dois malucos aí... Não tão se bicando. Eu vou... Deixa eu pensar. Eu queria expandir essas bases... Um pouco mais pra cá. Ó, saiu mais uma árvore. Ah, deu certo, ó. Elas tão realmente evoluindo. Ah, aqui o obelisco aqui, ó. Não tinha visto que ele tinha aparecido aqui. Tá, quanto falta pra eu ir pra próxima pesquisa? Eita. Toma aí uma invasão incôrruble. Eles vão atacar imediatamente? Não, vão se preparar. Nossa, que invasão. Que invasão. Caramba, veio pouco. 141. Uau, hein? Que perigo. Eles vão dar de cara com os comerciantes aqui, ó. Só falta os comerciantes embora bem na hora. Se liga. Vem. Vem, 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 vem. Então, é... Os gols, né? Quando... Ih, vai dar de cara com eles, né? Nossa senhora, que rajada. Obrigado pela Neutroamina. Obrigado. Obrigado. E obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelos peixes, né? Revolvinha excelente. Obrigado. Nossa, copiou com tudo mesmo aqui. Isso aqui não era pra fazer. Desconstrói isso aqui. Opção disponível. Protegendo. Rosa Fight. Tá, mais um pacote de estudos. Tá sendo liberado agora. 061. Ó, tá pegando bastante desse bicho. 048. O Pedro é meio ruimzinho, né? Tem 13 de intelectual. E eu tenho 16. Deve ser isso. Tá, mas e o obelisco? Ninguém estudou? Ah, tô indo lá. Agora sim. Aqui dá XP. Ó, muito importante isso aqui. Terminou a pesquisa? Já pausa. Putz, eu só vou conseguir fazer isso aqui se eu fizer isso aqui antes. Tá, agora eu tenho que pausar esses daqui. Né? Tem que parar os estudos aqui. Pra não gastar à toa. Infelizmente, só manter. Contenção foi pra 54. 64, 54, 54. Tá no limite essas contenções, hein? Se eu colocar mais um bicho aqui, vai dar ruim. Vamos abrir pra cá. Esse daqui aumenta a contenção. Mais 20. Máximo de... Conectado por estrutura 1. Ué, ele tá conectado em vários. Ah, tá. Só um desse pode estar conectado a um desse aqui. Entendi. E esse aqui diminui. Ah, o extrator que diminui. Entendi. Entendi, entendi. O pessoal tá reclamando das roupas já. Eu não tô nem... Ligando muito pras roupas, né? A não ser ali o capuz ali. É que eu queria liberar essas roupas mais... Ritualísticas aqui. Mas por enquanto só tem essa. Acho que eu preciso da bancada de costura mesmo, né? Não vai ter jeito não. Vamos... Começar a começar a mexer com a parte da costura também. A mesa da alfaiate elétrica. Pode pôr... Pode pôr aqui, não tem problema não. Bom, depois a gente vai construir pra lá. Então pode pôr aqui. Essa parede aqui eu já posso começar a tirar. Acho que essa bancada eu vou tirar, ó. Essa aqui eu vou desconstruir. E a gente começa a movimentar essas bancadas pra fechar aqui o layout, né? Essa aqui também eu tenho que movimentar um pra cima, provavelmente. Não, eu tenho que tirar ela daqui. Pôr ela aqui, ó. Não, não posso. Pôr ela aqui, ó. Aí aqui a gente vai sair na diagonal pra lá. Aí vai um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, aqui e aqui. Acelera. Vai lá, apontei lá. Aí tem que liberar o estudo aqui, né? Libera em sete horas. Tá dando o... Tá dando o cadáver pra cobra comer agora que eu me toquei. Alimentou a cobra? Lá ele. Disparo de xingamentos. Tô puto, hein? Faminto. De novo faminto, mano? O que tá acontecendo? Cadê o arroz? Ih, a comida já não tá vingando não, hein? Vamos matar aqui uns... Uns múfalos. Pra pegar a comida. Deixa eu fazer um refrigerador. É... Eu vou construir aqui. Essa área pra cá vai ser uma área de transição, né? Vou abrir aqui e fazer um refrigerador aqui por enquanto. O ideal é que a cozinha fosse pra lá e o refrigerador fosse aqui. Passar a faca nesse bode aqui. Que o bode não é sagrado. Eu tô tão focado no negócio da DLC. Eu não tô fazendo as coisas básicas. Mas também nessa dificuldade aqui, nem se preocupa muito com as coisas. Se faz comida. Oh, não. Pera aí. Tira essa comida que ele tá fazendo a... Pera aí. É... Cozinhar, refeição. Carnívora, mas faz... Deixa primeiro a... Faz uma boa. Faz a boa. 10, tá bom. Passa ela lá pra cima. Aí. Pronto. Aí, agora sim. Melhorou. Mas não é pra levar pro melhor estoque não, Zé. Pra largar no chão. Pronto. O belisco tá pronto de novo. Quem vocês acham? Quem vocês acham? Nossa, cobaia número 1. E eu disparando xingamento no povo. Não tem comida? Xinga. Não tem café. Essa lâmpada de parede aqui tem que postar em algum lugar, né? Instalar ela aqui, ó. O que que eu... Mutou agora nele? O outro pulmão. Tá com os dois pulmões agora com mutação. Vai acontecer que nem o alien, né? O oitavo passageiro. Vai explodir o peito dele. O peito e o pulmão vai sair pra fora. Aí, agora tem comida. Já tô na metade da pesquisa já pra liberar o armamento com o bioferrita. O João caiu por algum momento aqui. O que que é que ele caiu? Não sei, mas ele caiu. Saco scaring. Dor mais 2%. Não é desnutrição, porque ele tá alimentado, né? Ele ficou com desnutrição, mas agora ele não tá mais. Eu tô quase terminando aqui a pesquisa do... Da microeletrônica? Microeletrônica? Mas eu acho que eu deveria ter feito primeiro a energia geotérmica, né? Apesar de eu ter feito o... O gerador intoxicante, mas eu acho que eu não vou acabar nem usando, viu? A energia geotérmica dá conta. Eu vou fazer a pesquisa da microeletrônica, terminar armas de precisão e aí pulo pra energia geotérmica e a gente já resolve o problema de energia, porque tem... Quantos tem no mapa? Cadê? Bom, não tô vendo nenhum. Aqui, ó. Vem aqui quantos tem no mapa. 5? Tem 5 no mapa. Um tá aqui do ladinho, o outro tá aqui perto da árvore, o outro tá lá em cima. Esse aqui pertinho aqui dá pra usar, tranquilão. Tem um aqui no canto, aqui embaixo. Esse aqui provavelmente eu vou ignorar. E tem esse aqui embaixo aqui, que talvez dê pra usar também, mas esse aqui tá no papo, né? Esse aqui tá no papo. Como é que tá a contenção aqui? 64. Tô preocupado que cada vez mais tá baixando a contenção. Será que eu não tenho o que fazer? Bom, é que essa sala aqui também ficou grande demais agora, né? Bom, aqui eu já posso abrir pra cá, ó. Aos pouquinhos a gente vai tomando conta. Até aqui. Até aqui. A outra sala tá quase pronta. Uma sala de contenção aqui? Parece uma boa ideia, porque aí a gente pode... Fazer melhor aqui, né? Isso aqui. Por que que esse lá... Ah, é granito. Nossa, eu coloquei ladrilho de granito, mano. De onde eu tirei ladrilho de granito aqui? Coisa que nunca construiu. Aqui é mármore. Ó, terminou a pesquisa da microeletrônica. Agora vamos pra armas de precisão. É, antes disso eu preciso... Ah, tá. Preciso das torretas de disparo, né? Não. Não é torretas de disparo, não. Ah, bancada de auto-tecnologia. É, então enquanto isso vai precisando aqui, ó. Deixa eu continuar aqui onde eu parei. Aqui a gente vai subindo aqui de 3 em 3 até o obelisco. Já tá sendo estudado lá. O ideal era que fosse eu estudando, né? Que eu sou melhor nisso aí. Não, sai daí. Vamos ver se eu sou melhor mesmo. Sai daí, Pedro. Deixa eu mostrar pra você como é que faz. Pedro tava tirando 0.81, né? 0.85. É, eu sou melhor mesmo, Pedro. Fica na sua aí. Cadê? Blueprint, create, copia. Isso aqui. Ok. E aqui. E aqui, bonito. Pronto. Melhorou. Ah, já tô até fazendo, ó. E a gente ganha acesso mais rápido lá pra cima. Aqui eu posso trocar, né? Esse aqui eu posso cancelar. E já posso construir esse aqui. E já mudo o chão inteiro aqui, que tá faltando ainda um pouquinho de piso aqui. Pronto. Dessa forma. Tá ficando bom. Ó, a pesquisa do obelisco avançou mais ainda. E aí eu ganhei agora a desativação, ó. Requer dois shards para desabilitar. Mas eu não tenho shards? Eu tinha, né? Eu tinha, acho que eu gastei em alguma coisa. Que a gente vem com shards nesse cenário. Permanentemente desabilito o obelisco. E também não dá pra estudar ele mais. Ué, por que será que tem isso aqui então pra desabilitar? Pra desabilitar ele? É porque eu acho que é a única maneira de conseguir estudo avançado no início, talvez, né? Pode ser que seja isso. E aí aqui nós vamos começar a brincar com a nossa salinha de contenção. Eu vou instalar essa aqui lá e eu vou mudando os bichos de lugar. Deixa eu ver como é que dá pra fazer isso aqui pra ficar legal. Um aqui. Um aqui. É, vamos ver quanto de força ele ganha aqui dentro. Aqui tá no exterior ainda. Tem que fechar essas duas paredes. Ó, o obelisco tá pronto pra ser utilizado novamente. Mais uma vez, João. Quero ver o que acontece. Vamos ver até onde vai. Uma hora eu mato o João, mano. Não precisa ser nessa série aqui. Uma hora ele vai ter que... Uma hora ele vai ter que supumbir. Vamos ver o que aconteceu agora com ele. O ombro esquerdo. Apareceu um tentáculo nele ali, ó. Apareceu um tentáculo no ombro dele lá. Olha lá. É, muito bom. Show. Tá ficando cada vez melhor. Tem que fechar ali em cima logo. Acabou a madeira? Vou potenciar mais madeira. Então pronto. Já tão cortando já. Eu acho que isso dá uma habilidade pra ele, né? Tá escrito ali. Vamos ver no perfil. Será que dá isso dar alguma habilidade pra ele? Não tá aparecendo. Deixa eu alistar ele pra ver. Não. Bom, é. Ficou com 60 aqui, ó. De contenção. Mas a gente sabe que o tamanho da sala influencia. Então, fazer salas grandes pra conter não é uma boa ideia. Então, acho que talvez a melhor estratégia é separar pequenas salas, né? Então, por exemplo, a gente pega esse cara aqui e instala ele, tipo, aqui, ó. Aqui. E a gente transforma isso aqui numa sala mais enxuta. Só que tem que ter um espacinho pra operar, né? A porta vai ficar aberta. Mas aí vai conter porque vai ficar aberta. Acho que não tem problema. Vou fazer esse teste. Só que aí eu perco a saída pro lado de lá, né? Fazendo isso aqui. Vai aço pra construir essa bagaça. Mas vamos testar. Vamos testar. Estamos aqui pra testar. Peraí. Vamos fazer o seguinte, então. Cancela. Tira essa tocha daqui. Vamos mudar. Mudar. Vamos mudar. Vamos fazer o seguinte. No próximo episódio a gente vê isso. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Há mais uma sala fundada. Nossa sala ritualítica tá boa. Dá pra fazer mais uma... Opa! Apareceu ali, ó. Cronofagia. Ah! Vamos fazer no João. Vamos roubar um pouco da idade. Qual a idade do João? Ih, rapaz. O João já tem 50 anos. Não. Não vou fazer não. Vou fazer não. Bancado. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau.